A cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, foi protagonista no dia 20 de janeiro de 1996, de um incidente que comoveu o país e que chamou a atenção das entidades ufológicas internacionais. Vagina, o Roswell brasileiro. Liliane Fátima da Silva, de 16 anos, sua irmã Valkyria, de 14, e sua amiga Cátia Andrade de Xavier, de 22, voltavam do trabalho por um caminho deserto perto de um bairro da periferia da cidade, quando de repente encontraram uma criatura não humana. Foi dia 20 de janeiro, umas entre 3 e meia, 4 horas da tarde. Aí a gente estava passando no Jardim André, foi num sábado. No dia que a gente viu, a gente estava ajudando uma moça a mudar, que ela ia mudar. E aí a gente terminou de ajudar ela e estava descendo. Só que a gente ia descer por um caminho completamente diferente, não era por esse caminho. E avistamos uma criatura num trilho aberto, assim, não tinha muito mato não, sabe? Meu irmão, um trilho meu irmão. Aí a gente avistou uma criatura bem estranha, bem horrorosa, né? Vou colocar assim, horrível. Na hora que eu olhei assim pra baixo, uma coisa me chamou a atenção, que eu olhei aquela pele marrom, escura, tipo que estava assim suando ou muito oleosa. Eu vi os olhos, né, que era vermelho, grande, vi a pele marrom, umas veias, assim, no ombro, no braço. De altura devia ter mais ou menos um metro e meio, mais ou menos, estava agachado, só tirando a base. Os três chips na cabeça, as veias no pescoço, até o braço, agachado com a mão no meio da perna. Pessoal, agora, o que é? Eu imaginei tanta coisa que hoje, se eu for pensar pra parar e pensar, eu não sei o que é. Na hora que eu olhei aquilo, eu vi aquilo com um susto e saí correndo, gritando. Ele olhou pra nós, não teve nenhum tipo de agressão com a gente, nem nada. Não botou a mão, não levantou do lugar, nada. Eu senti muito medo, assim, não saía grito, não saía nada. Mas eu senti que ela estava apavorada, que ela olhou assim pra mim, assim, como eu olhei pra ela. O medo que eu estava, eu acho que ela estava em dobro, que ela estava assim, como se fosse assim, um ar daqui, fazendo mal pra ela. Na hora que eu ouvi, nossa, eu senti muito medo, fiquei apavorado. Mas, assim, olhando assim, parecia que ele estava triste, assim. Do mesmo jeito que eu senti medo dele, ele deve ter sentido medo da gente, lógico, né? Depois de mais ou menos uma meia hora, no máximo uma meia hora, eu fui de carro até no local, pra ver o que é realmente, que coisa mais horrível que elas tinham visto, pra deixá-las tão abaladas daquele jeito. E lá no local eu não encontrei nada, só encontrei pegada desse bicho que elas viram lá. E um cheiro muito horrível que ficou mais ou menos uns três dias no meu nariz, um cheiro, uma coisa esquisita. As garotas falam em público. Elas se acostumaram, desde o início, a receber a imprensa e a divulgação nos meios da própria ufologia. Por quê? Porque nem sequer sabiam o que haviam avistado. Tal era a singeleza, na época, da sua própria... A sua própria modéstia cultural, nós podemos dizer. Mesmo porque elas jamais afirmaram que viram um ET, um extraterrestre. Nunca o fizeram. E que eu saiba, ainda não fazem no presente momento. Eu sei que o que eu vi, o que eu passei, não desejo pra ninguém, porque é difícil. É difícil porque eram muitas pessoas rindo atrás da gente. Era, assim, muitos jornalistas, era televisão. Passei esse maior pedaço. Não tem mais sossego, não tem mais liberdade, entendeu? O que eu acho que é o principal que a pessoa tem que ter é liberdade na vida, ter paz, né? A gente não tem isso mais. As meninas não tiveram mais sossego. E até pra conseguir serviço, pra sair, pra passear, ninguém dava mais sossego, ninguém dava mais paz. As pessoas são muito ignorantes. Muitas pessoas falaram que elas inventaram isso tudo pra poder ganhar dinheiro. Para elas, aquilo era algo ruim. Elas chamavam de, provavelmente, um capeta, algo ligado aos princípios ou crenças religiosas e supersticiosas que todas as pessoas têm. Eu acho que essa naturalidade foi o que lhes permitiu não ter nenhum receio de verem o seu nome e a sua imagem manchada. Onde elas iam pra passear, era aquela molação, o pessoal insultando. Outras falaram que elas estavam, se usava droga. Outras falaram que elas estavam loucas. Houve muito comentário. De todas as partes, houve comentário. Houve um reflexo direto sobre as garotas, socialmente, após elas terem divulgado o seu avistamento. Elas são pessoas modestas que moram numa casa também extremamente singela, como você pôde observar. Essas pessoas, na época, estudavam o segundo grau ainda e saíram gritando. E as pessoas não compreenderam o quanto tinham sido sinceras em terem avistado algo que não compreendiam. Apenas isso. Elas não tinham nenhuma intenção, ao que tudo indica, de afrontar nenhuma convicção das pessoas. A minha versão sempre foi essa e sempre vai ser. Sempre vai ser essa. Eu não tenho pra que mentir. Então as pessoas não acreditam na gente. O pessoal acha que a gente está fazendo isso aqui pra aparecer na televisão? Pra ganhar? O quê? Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu confio em Inésia, são as meninas muito religiosas, não ia inventar, criar uma coisa na cabeça. Só eu sei o que eu passei com elas. Pra elas dormirem, precisam tomar acalmante muito tempo. Uns tempos pra cá que deu uma acalmada, mas toca no assunto e elas ficam todas nervosas de novo. Minha vida mudou. Assim, mudou muito, porque agora eu... Se eu saio, pra onde eu vou, todo mundo me conhece e tem gente que quer saber. Sim, tem muita gente que chega interessado no assunto. Agora tem muita gente que chega com brincadeiras, a ação. As nossas testemunhas têm sofrido vários tipos de problemas, principalmente a ridicularização. As três garotas passaram a ser assediadas na cidade por pessoas com deboches, gritando o nome delas, gritando a expressão ET. E, principalmente, elas foram, sem dúvida alguma, discriminadas, tanto na escola onde estudavam, quanto, inclusive, em uma instituição religiosa que frequentavam. Você sabe, né, Missa? E, quando elas chegaram, estava multidão de gente, porque era dia, não sei do que lá, que tinha uma festa na igreja. Aí, o padre viu elas sentadas, as quatro filhas. Viraram e falou assim, Vocês vieram assistir a missa pra ver o ET de Varginho? Aí, todo mundo olhou e começou a rir. As pessoas não estão preparadas para ter maturidade suficiente. E nem respeitar outro ser humano, quando este ser humano diz ter avistado simplesmente algo que ele nem compreende. Os ufólogos, o Birajara Franco Rodrigues e Vitório Pacatini, acreditaram nas garotas e começaram a investigar o caso, que, posteriormente, seria a história ufológica do Brasil e do mundo. Antes da pesquisa de Varginho, a ufologia brasileira desenvolvia atividades normais. Por acaso, o Brasil tem uma incidência enorme de objetos voadores não identificados. Então, a ufologia brasileira trabalhava normalmente. Mas, a partir do caso Varginho, a ufologia brasileira se uniu. O Brasil é muito grande. Pesquisadores do Brasil inteiro vieram dar o apoio. Tiveram a oportunidade de ouvir de mim os elementos principais dessa pesquisa. Conhecer as testemunhas principais. E puderam, sem dúvida alguma, identificar que, realmente, criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente, portanto, extraterrestres, foram capturadas no sul de Minas. Isso uniu a ufologia brasileira. Estamos todos em busca da verdade. O caso Varginho significa, para a ufologia brasileira mundial, um verdadeiro divisor de águas. Nós podemos dizer que há ufologia antes e a ufologia posterior ao caso Varginho. Stanton Friedman foi o primeiro cientista não militar a investigar o caso Roswell e levá-lo ao conhecimento público. Hoje em dia, é considerado um dos melhores e mais importantes investigadores do assunto dos extraterrestres nos Estados Unidos. É um caso muito impressionante, embora o caso do Roswell brasileiro não conheça. Uma coisa que está faltando é o testemunho de um militar de alto escalão. Antes disso, não irão avançar no assunto. Roswell é o caso número um do mundo. Por quê? Porque nós temos dezenas de testemunhas militares que depuseram toda a verdade, vieram a público após terem ido para a reserva, dizendo que de fato tudo havia ocorrido. No caso Varginho, infelizmente, nós ainda não estamos em condições de divulgar quais são as nossas testemunhas sigilosas, civis ou militares. Nós diríamos, então, que de uma forma bem distante e modesta, o caso Varginha seria facilmente classificado com o número 2 em todo o mundo. As investigações dos ufólogos da região de Minas Gerais alertaram o resto da comunidade ufológica brasileira. Hoje em dia, o caso Varginha é acompanhado por ufólogos do mundo inteiro. O trabalho dos investigadores do caso Varginha nos leva além do avistamento isolado de um extraterrestre encontrado pelas adolescentes. Os ufólogos acham que a história começou uma semana antes. O caso Varginha, hoje, após quatro anos de intensas pesquisas, eu não tenho mais a menor sombra de dúvida de que ele se iniciou a cerca de uma semana antes dos principais acontecimentos. Nós diríamos que a partir do dia 13 de janeiro, houve um desenrolar, um desencadeamento de uma série de eventos envolvendo força aérea americana, sistema de rastreamento por satélites dos Estados Unidos, com alerta da Força Aérea Brasileira, enfim, da unidade militar mais próxima, que é a escola de sargentos das armas de Três Corações, bombeiros, policiais e Varginha. Com auge em 20 de janeiro, mais propriamente em virtude da divulgação do avistamento de três garotas e de outras coisas que paralelamente ocorreram naquele dia. Os centros espaciais estão olhando para baixo, estão procurando coisas que desprendem, reentradas de mísseis, de grandes mísseis. Estão procurando coisas que voltam para a atmosfera. Os satélites soviéticos também são recuperados e assim por diante. Então, nossos satélites provavelmente fizeram a constatação e eu imagino que os Estados Unidos tenham feito um acordo com muitos outros países. Se alguma coisa aparecer, por favor, nos avise e será remunerada adequadamente para garantir a recuperação. O governo brasileiro foi avisado de uma excessiva movimentação de objetos voadores não identificados nos céus do sul de Minas, com epicentro na região de Varginha, através de um alerta dado pelo sistema de rastreamento por satélites americano. Provavelmente com a captação das centrais do NORAD no México. Através, no Novo México digo, através deste alerta, o governo brasileiro acionou não somente as unidades da Força Aérea mais próximas, que são as bases em estados diferentes, mas tiveram que contar essas forças armadas, principalmente com a unidade mais próxima, que é a escola de sargento das armas. Na madrugada de 20 de janeiro de 1996, um casal de camponeses que mora a 10 quilômetros de Varginha viu um objeto estranho voando perto de sua casa. Levantei, né, naquela noite, perdi o sono, e fui até a sala, liguei a televisão, e daí os gatos começaram a correr, começaram a correr e eu saí na janela a olhar, e avistei o objeto, que vinha vindo nessa direção, só estava muito com aço, cinza. Daí fui e chamei ele, meu marido, e nós dois saímos com o olhar. A gente avistou esse objeto passando, uns 5 metros de altura. Dourou 40 minutos, mais ou menos, até encobrir o... Bom, que a gente deixou de avistar, né? Estava voando em cima do pasto, quando eles abriram a janela, o objeto ainda estava ali naquela ponta. 5 metros de altura do chão, aproximadamente 25, 30 metros de distância, e veio voando. Vagarosamente, voou por 40 minutos. Isso, em termos de pesquisa ufológica, é quase uma eternidade. Muitos avistamentos não duram nem um minuto. O avistamento que ocorreu neste local significa para o caso da vida um dos pontos de início da verdadeira história. Ao que tudo indica, dias antes, o casal que aqui reside, o senhor Eurico e a dona Oralina, devem ter observado um dos objetos que provavelmente transportava as criaturas capturadas. Nós dizemos provavelmente, porque não temos ainda dados suficientes para atrelarmos as criaturas capturadas a algum objeto vador não identificado. Mas o que mais nos chama a atenção do depoimento do casal é que eles avistaram um objeto visivelmente avariado. Um objeto tipo de um charuto, coberto por uma fumaça, uma fumaça clara, na cauda dele, parecia que você, é a mesma coisa você pegar uma serpentina, assim, colocar no ventilador, soprando, assim, ó. A gente vê era muita fumaceira, né? Aquela fumaça, assim, que vinha, assim, sobrevoando, mas não dá para ver o objeto direito que era, né? Parecia um submarino, aquilo enorme, aquela fumaceira, mas foi um homem, assim, espantado. Esse objeto, então, vem voando vagarosamente, soltando muita fumaça, o gado todo correu, e eles ficaram lá na janela, como se tivessem assistido a um filme, por 40 minutos, observando o objeto voar vagarosamente, o campo todo, na frente da casa deles, até sumir lá em cima na montanha, rumo à Varginha. A hipótese dos investigadores brasileiros é que o disco voador estava avariado e sobrevoou a área antes de cair. Naquele local, por volta de 10 horas da manhã, do dia 20 de janeiro, alguns militares pertencentes ao corpo de bombeiros de Varginha, da 13ª Companhia do Corpo de Bombeiros, capturaram uma gatura, viva! Segundo algumas testemunhas da região, a criatura foi capturada com redes pelos bombeiros. Nós atendemos as ocorrências que fomos acionados, mas essa ocorrência, que era a captura de algum animal ou alguma coisa que seja desconhecida na região ou até mesmo na cidade, nós não fomos acionados nesse tipo de ocorrência. Não vimos a criatura, não a conhecemos, certo? A pessoa que, segundo informações, que teria visto a tal criatura no local, nós nunca tivemos contatos pessoais com essas pessoas, seria as três meninas, ou duas meninas e a mãe, certo? Eu diria aos senhores que o capitão Alvarenga está faltando com a verdade, ele é um profissional, está instruído pelos militares da Escola de Sargento das Armas a não falar a verdade. Essa equipe nega que esteve no bairro Jardim Anderi, onde essas criaturas foram capturadas no dia 20 de janeiro. Porém, nós temos testemunhas, inclusive aqui de dentro mesmo, que já nos relataram como eles trabalharam, como eles fizeram. Todas as ocorrências que o bombeiro atende, elas são registradas, são feitos boletins de ocorrência, são lançados no sistema no sistema terminal de computadores, são tudo lançados. Então, se a casa de atua tivesse saído para esse atendimento de ocorrência, mesmo que ela não tivesse atendido a ocorrência, ela teria que lançar a ocorrência, fazer lançamento de empenho de atua. Porque toda empenho de atua tem constado uma ocorrência. Muitos habitantes de Varginha afirmam ter presenciado um movimento militar pouco comum na região. O vigia Eduardo Bertoldo Praxedes, naquela ocasião, entre o dia 20 de janeiro e 23 de janeiro de 1996, estava de trabalho aqui a serviço. E pôde notar que caminhões do exército, porque o único ponto militar aqui do sul de Minas é em Três Corações, a ESA, a Escola de Sargento das Armas, vários caminhões do exército passaram aqui na frente rumo à Varginha, porque essa estrada é a estrada que veio de Três Corações para a Varginha. No dia 20 de janeiro do ano que aconteceu a possível chegada do ET de Varginha na cidade, havia caído um temporal sobre a cidade. E a polícia militar estava com todo o seu efetivo nas ruas, atendendo as pessoas que eram vítimas. Também o corpo de bombeiros estava com todo o seu efetivo nas ruas. lá havia uma movimentação da polícia militar muito grande. A par disso, e coincidentemente, havia, por parte do exército, uma manobra que estava sendo feita na área. O exército faz, comumente, manobras aqui na área próxima à Varginha. Ela tem terrenos de treinamento que são também das letras em Varginha, em Três Corações. O exército faz essas manobras através da Escola de Sargento das Armas, e está sediada em Três Corações a 16 quilômetros de Varginha. Algumas pessoas afirmam ter presenciado a captura de outras duas criaturas. Uma delas levou um tiro e provavelmente morreu na hora. A outra foi levada viva para a sede da Escola de Sargento das Armas. Mas, infelizmente, nenhuma dessas declarações podem ser confirmada, uma vez que as testemunhas não querem falar novamente sobre o incidente. O episódio do ET de Varginha, a Escola de Sargento das Armas, considera esse episódio um caso encerrado, uma vez que foi feita uma sindicância e um inquérito policial, onde constatou-se que uma pessoa com deformidade física e mental veio a se evadir do seu lar ou do seu domicílio e foi avistada por outras pessoas à noite e essas pessoas não souberam reconhecer e esse episódio tomou um vulto maior, em proporções maiores, vindo criar esse caso folclórico do ET de Varginha. O fato que aconteceu naquele dia foi esse. Agora, impressões pessoais, pessoas, vários podem ter, cada um por de vista, que a gente não discute. Agora, os fatos, como aconteceram os fatos, foi da forma que a gente disse. Não existem outros. Nós não temos nenhum registro de outros. Para os militares da Escola de Sargento das Armas, a história dos extraterrestres cresceu tanto e tão rápido que ofuscou a versão oficial dos fatos. Vaginha, o Roswell brasileiro. Vaginha, o Roswell brasileiro. Muitas testemunhas do caso Vaginha se negaram a falar. Acharam que poderiam ser persuadidas ou talvez sentiram medo das autoridades. Agora, infelizmente, a quantidade de pessoas que nós temos certeza que avistaram a criatura e se recusam a falar é muito grande. não sabemos a que processo ou de constrangimento ou de solicitação essas pessoas passaram. Mas, visivelmente, estão instruídas a que não falassem nada. As duas meninas, duas moças, disseram ter visto, passando por aqui próximo ao batalhão, num local que tem uma mata nativa e até reserva florestal, elas disseram ter visto um ET. E nós não temos nenhum registro de chegada, não tivemos nenhum contato com o ser extraterrestre, não tivemos nenhum contato com o exército naquele dia, o que houve manobras por parte do exército nas proximidades da cidade de Varginha e manobras da polícia militar e do corpo de bombeiro para socorrer as vítimas do temporal que havia abatido sobre a cidade. Não existe nenhum contato. Chega até assustar ao sabermos da quantidade de gente que realmente teve contato direto com trechos importantes dos acontecimentos e se recusam a falar. Muitas se recusam a falar inclusive com outros pesquisadores e outros já concordam, só que não querem conhecer. Ocorreram vários detouramentos. Testemunhas civis, militares, tanto do exército quanto da polícia e do corpo de bombeiros. Funcionários de hospitais de Varginha e da cidade de Campinas no estado de São Paulo. Pesquisadores também da Unicamp de Campinas. Enfim, uma série muito grande de testemunhas que tem lá, é claro, a sua variação de graus de credibilidade e importância. Mas todas essas testemunhas são realmente, cumprem um papel imprescindível para que nós possamos perceber o desenrolar de diversos fatos dentro deste contexto que é o caso Varginha. Portanto, o caso não se trata apenas do depoimento das três garotas. Ao contrário, nós podemos dizer que há dezenas de pessoas envolvidas com os ufólogos pesquisadores direta ou indiretamente que prestaram o seu depoimento. O que a gente viu, a gente falou. Não diminuímos nem acrescentamos nada. Agora, se eles estão tentando esconder a verdade é porque eles é cúmplices de alguma coisa, né? Deve ser verdade. Se eles estão tentando esconder é porque eles sabem que a gente não está mentindo. não tem culpa de eu ter passado naquele local e ver. Eu vi e eu acho que eles escondem mais por isso, pela população e o medo. Muita gente mudou daqui que eu tenho certeza que mudou e eu acho que se falar que é verdade muita gente vai mudar daqui. Aqueles que têm medo, lógico, porque muita gente vai ficar para ver o que vai acontecer. Suspeita-se que a criatura que as garotas viram foi capturada minutos depois e levada para o hospital regional. Neste hospital que é o hospital regional do sul de Minas no dia 20 de janeiro uma criatura capturada à noite foi trazida para cá. Captura essa dada pela polícia militar. Por volta de oito, oito e meia da noite esta criatura deu a entrada neste hospital sendo interditada toda aquela área do pronto-socorro e os fundos do hospital nas proximidades da enfermaria. um aparato muito grande de militares polícia interditou todo praticamente o hospital e a região do hospital no Clamengo. Então, do hospital regional eles trouxeram para cá o hospital Humanitas. Uma das razões pelas quais eles precisavam ter vindo para este hospital é porque ele está mais na periferia de Varginha e o hospital regional está no centro de Varginha. Eles precisavam, os militares, de um local mais afastado para que um comboio militar pudesse vir tirar este ser extraterrestre daqui sem chamar muita atenção. Sendo assim, no dia 22 de janeiro de 1996 esse comboio militar andou pela cidade em diversos pontos vindo mais no final da tarde daquele dia retirar uma criatura que saiu daquele portão. Mais de 15 médicos com máscaras estetoscópios porque o cheiro que a criatura exalava era de amoníaco e era muito forte é uma característica dessas criaturas. Os médicos estavam todos de máscara os militares colocaram essa criatura numa maca depois transferiram para uma caixa de madeira lacraram com parafusos enrolaram numa lona plástica e colocaram na traseira de um caminhão que imediatamente saindo daqui pegou a estrada periférica lá atrás e foi direto para Três Corações entrando nas instalações da escola de sargento das armas. Não sei como o nosso governo as nossas forças armadas e o nosso meio científico brasileiros enfrentaram essa situação mas acredito não há nada que eu possa afirmar com segurança nesse sentido que de fato houve uma interferência direta de países do chamado Primeiro Mundo. Os investigadores atrevem-se a afirmar que os seres extraterrestres morreram nos dias seguintes a captura e seus corpos foram transportados até o aeroporto militar de onde provavelmente saíram do país mas tanto os militares quanto os bombeiros negam a história que se comentam na cidade. Não há impedimento para nós como assessor de comunicação social de transmitir a verdade pelo contrário até interesse nosso em transmitir a verdade elucidar esse caso razão pela qual eu estou aproveitando essa oportunidade para elucidar esse caso. No dia 20 o bombeiro teve em torno de 34 ocorrências na parte da manhã nós fizemos algumas vistorias de prevenção de uma atividade preventiva por parte do bombeiro e a tarde nós tivemos um temporal que aumentou o índice de ocorrência foi destrelhamento de casa queda de árvore teve uma ação mais forte do bombeiro nesse dia devido ao fato da chuva sobre o fato do corpo ter atendido alguma ocorrência relativa a extraterrestre nós não atendemos todos aqui tem medo de corte marcial e de prisão administrativa hoje eles são muito mais simpáticos do que eram antigamente porque perceberam que a estratégia estava errada hoje é mais fácil negar com sorriso no rosto do que com uma cara de gente brava estão faltando com a verdade estão amplamente envolvidos na captura de seres extraterrestres na cidade de Varginha o acontecimento que se deu em Varginha e que pela primeira vez pelo menos ao que se saiba houve a captura de duas criaturas ao menos em princípio vivas é algo realmente inédito outro incidente que alertou os ufogos foi a morte repentina de um membro da polícia militar que supostamente participou da captura dos extraterrestres no dia 20 de janeiro de 1996 sua irmã Maria Antônia Tavares disse que Marco Eli Xerese saiu para uma missão importante e que dali a poucos dias morreu meu irmão trabalhava na polícia era um P2 e trabalhava também no táxi era um motorista de táxi nas horas vagas dia 20 de janeiro por volta das 18 horas houve uma forte chuva de granizo aqui meu irmão estava de serviço na P2 polícia secreta paisano e trabalhava numa prêmio branco ele e o Cabo Lopes nesse horário ele se molhou porque a porta do lado do motorista não tinha vidro ele foi na casa da minha mãe por volta das 7 horas para trocar de roupa por causa da chuva e falou para minha mãe que estava numa missão muito importante e a gente perguntou para ele o que tinha acontecido ele falou para nós que isso ainda ia dar muito pano pelas mangas que ele não podia comentar sobre o assunto só que dia 7 de fevereiro ele apareceu um cabelo inflamado na axila esquerda ele foi no médico até o médico fez uma cirurgia e ele no dia 10 ele foi para o hospital no dia 15 ele faleceu por volta de 11h45 ele faleceu e aí começou toda a série de investigação o policial o policial Marco Elin Xerese por acaso era o melhor P2 P2 ao serviço de inteligência da polícia esteve envolvido na segunda captura e veio a falecer depois por motivo de infecção generalizada causada por substância tóxica em sua corrente sanguínea não conseguiram identificar o que era essa substância tóxica o meu irmão antes de falecer ele falou para mim o seguinte que o extraterrestre na cidade o caso era verdade certo e que realmente tinha acontecido só que a população de Verginha não tem mente aberta para saber do fato por isso que eles não assumem o fato dentro da cidade o soldado que morreu que muita gente fala que foi em virtude de contato com o ET tem pode os médicos que trataram dele desmentem essa versão tem a versão para a morte do soldado nós temos os parceiros daquele soldado que trabalharam com ele no dia inclusive e que não tem nenhum contato agora muita coisa se levantou possível de ter de sido um extraterrestre na cidade de Verginha isso muito se comenta no mundo inteiro não tem nada do meu irmão no computador daqui da polícia foi tudo apagado e nessa época do dia 20 ao dia 30 de janeiro meu irmão recebeu um elogio certo por uma tarefa executada com sucesso esse elogio não pôde sair para a guarnição não foi só lá para eles porque isso aí meu irmão falou alguns meses depois em abril daquele mesmo ano a senhora Teresinha de 64 anos viu uma criatura estranha durante uma festa que aconteceu no zoológico de Varginha tinha os olhos vermelhos e a boca rasgada estava de capacete porque de lado assim dos lados brilhava ele é marrom escuro e assim com a pele oleosa brilhava brilhava muito a pele dele mas eu não sabia o que que era eu pensava para que fosse bicho do zoológico e ao mesmo tempo eu falava mas se fosse bicho ele já tinha me atacado o que nos leva a crer que muito provavelmente essas criaturas estavam aqui numa operação de resgate onde tentaram descobrir aonde possivelmente nós seres humanos poderíamos estar guardando as criaturas que foram capturadas como provavelmente descobriram que o zoológico é um local onde nós colocamos animais possivelmente tentaram fazer um patrulhamento no zoológico para tentar encontrar os seus semelhantes que foram capturados então na ocasião a dona Terezinha teve a oportunidade de ver essa criatura por aproximadamente sete minutos o que é um tempo muito considerável eu não pensei nesse terrestre nada disso eu fiquei só pensando em animal dona Terezinha é uma pessoa íntegra é uma pessoa sóbria é uma pessoa que goza de perfeita e boa reputação na sua comunidade ela jamais mentiria sobre um assunto como esse mesmo porque ela nem precisa ela é uma senhora já de uma certa idade ela não precisaria inventar um assunto tão grave como esse curiosamente dias antes registraram quatro mortes misteriosas de animais neste centro certo foram quatro animais que morreram de maneiras iguais sendo espécies diferentes e a gente não concluiu uma causa mortes para esses animais apesar dos sintomas serem todos eles parecidos a gente tinha uma mucosa gastrointestinal enegrecida em todos os animais eram uma anta dois veados e uma jaguatirica animais que tem hábitos alimentares diferentes se alimentam de alimentos diferentes né e com causas parecidas a anta e um dos veados foram examinados em belo horizonte e determinaram que tinham sido vítimas de envenenamento no dia 29 de abril de 1996 Luísa da Silva mãe de Liliane e Valquíria recebeu a misteriosa visita de quatro homens vestidos de preto que não se identificaram e ofereceram a ela uma grande soma em dinheiro se as meninas negassem a história do extraterrestre me lembro que foi às 10 horas da noite a gente já estava preparando para dormir porque todo mundo acorda às 6 horas e eu só abro o portão e entrando quatro homens eu abri a porta porque achei que fosse o Pacatini e o Birajara os primeiros que vieram aqui na minha casa aí como a gente sempre recebeu eles bem por isso que eu abri a porta isso que eu abri a porta da sala e já foram entrando para mim foi uma invasão e falou para mim tranca seu portão que a gente tem que falar com a senhora e as garotas em particular aí eu falei entra fiquei até assustada com aquilo aí eles falaram para mim que dois deles anotavam tudo que a gente falava o que eu e as minhas filhas falavam e dois ficavam mudos não conversou de jeito nenhum aí falaram pois é dona Luísa a gente veio aqui para tentar conversar com a senhora porque a gente tem uma ótima grana para oferecer para a senhora se a senhora sair com as suas filhas para fazer uma reportagem não sei aonde para as meninas e a senhora confirmar afirmar mentir que as suas filhas não viram nada homens de preto invadiram a casa dela tentaram suborná-las mesmo sendo pessoas pobres não aceitaram o suborno porque a dignidade não se compra que pode vir quem quiser com dólares com qual dinheiro for que a gente nunca vai falar mentira sempre vai ser a verdade os homens de preto como são conhecidos popularmente são indivíduos que visitam testemunhas de avistamentos importantes de ovnis para convencê-las a não divulgarem as histórias muitas pessoas acham que são agentes secretos dos governos ou dos próprios extraterrestres a visita que a senhora Luisa Silva teria recebido de prováveis homens de negro é algo extremamente curioso dentro do caso e dá até um aspecto folclórico cultural interessante de ser discutido se por um lado tudo indica que ela tenha recebido a visita de agentes de algum serviço de inteligência que folcloricamente a ufologia chama de MIPS ou Men in Black é uma verdade nós temos por outro lado uma série de outras hipóteses que também podem ter contribuído para explicar a visita desses cidadãos todinho preto são quatro homens todos eles de estilo eterno preto não sei quem que é nunca vi essas pessoas não sei da onde que vieram podem ter recebido a visita de agentes de inteligência ou podem ter recebido a visita simplesmente de pessoas que vieram procurar elas e desmentissem tudo por simples falta de interesse filosófico ou melhor delugioso Vitório Pacatini disse ter material gravado com declarações de pessoas que garantem ter visto as criaturas e até participado na operação de captura os testemunhos que eu tenho em mãos tanto de civis como militares que não querem aparecer ainda são muito importantes porque é a prova definitiva que eu tenho em mãos que as operações realmente aconteceram porque muitas das pessoas participaram das operações todas que envolvem a pesquisa de Varginha tudo em segredo até agora a não ser dentro da minha família porque eu preciso mais alguém dentro da minha família que tome conhecimento desses vídeos eu tirei cópias esparramei essas cópias em vários locais do Brasil porque se invadirem a minha casa aqui em Três Corações ou em Belo Horizonte onde eu vivo e trabalho e roubarem não tem problema porque eu tenho outras cópias em mãos de pessoas de confiança eu não tenho conhecimento desses depoimentos mas como depoimentos isolados e oficiais eu posso dizer a você que não não transparece não transmite a ideia da força ou a ideia da escola que hoje a ideia da escola é de que esse caso tratou-se de um caso folclórico se eu estou mentindo se isso tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto então por que que ninguém me interpela judicialmente eu já disse como as operações aconteceram eu citei em nome de vários militares de alta patente na imprensa várias vezes se eu então estou cometendo um ato criminoso por que que ninguém me interpela judicialmente sabe por que porque eles sabem que eu posso provar eu estarei pronto para divulgar tudo que eu puder quando as testemunhas me autorizarem se não fossem as testemunhas eu provavelmente não teria nada hoje então eu devo muito a elas acima de tudo eu empenhei a minha palavra é o meu maior patrimônio eu não vou traí-las jamais espero que muito em breve me deem autorização e eu possa revelar tudo que já sei que por acaso não é pouco portanto as testemunhas sigilosas servem exclusivamente para os ufólogos para o público servem praticamente de nada nós reconhecemos isso e temos que admitir os militares eles querem abafar o caso agora porque ainda está muito cedo eu acho que nem eles sabem realmente o que é porque acho que se eles soubessem eles já tinham chegado na frente de uma câmera e falado aquela história foi verdade aconteceu isso é desse jeito mesmo que as meninas viu mas assim enquanto não estudar enquanto não pesquisar direito o que é acho que eles não vão mostrar não não vão falar que é verdade que isso realmente aconteceu Larginha é uma área bastante populosa não é como a área de Roswell onde não existe nada em volta você dirige 90 quilômetros sem encontrar com ninguém por lá estou antecipando algumas informações que seriam conhecidas e uma das coisas boas foi que a cobertura feita pela imprensa foi positiva amigável e isso encoraja outras pessoas a falarem porque a imprensa americana sempre acaba lançando alguma notícia de forma jocosa e isso desencoraja muitas pessoas quanto a divulgação o fenômeno UFO quanto mais nós nos aprofundamos na sua pesquisa mais nós temos a sensação de que ele está se esvaindo por entre os nossos dedos ele é mais complexo do que nós imaginamos a ufologia brasileira mundial não evoluiu na minha opinião em absolutamente nada nós temos que pensar que as ciências mais aprofundadas mais sérias com maior metodologia possam cuidar desse fenômeno um dia ou quem sabe até a própria percepção mais apurada do próprio homem por um outro rumo de conhecimento possa decifrar esse fenômeno eu espero que a revelação do fenômeno OVNI ocorra dentro dos próximos 10 ou 20 anos não haveria uma base segura para se afirmar isto a não ser as estatísticas que a ufologia vem colhendo em todo o mundo eu acredito que a investigação de OVNI os objetos voadores são identificados não só no Brasil como no mundo vai florescer vai se intensificar cada vez mais porque o espaço é a fronteira final para o homem não vejo pelo menos dentro da minha carga de conhecimentos algo mais importante e mais definitivo em termos de mudança do homem ou da mente humana que não seja exatamente a relação da existência provável de seres inteligentes em outros planetas nada mais no meu modesto ponto de vista pode ser mais importante temos uma perspectiva terrível não podemos ter a pretensão de sermos o centro do universo Copernico achava que a terra seria o centro do universo mas ainda precisamos nos encorajar para não acreditar que estamos aqui que ninguém mais vai chegar e que então podemos fazer o que desejarmos sem nos preocupar com mais nada bem, isso é um erro vamos estar no espaço muitas vezes nesse novo século e seria bom se reconhecermos que não fomos os primeiros que não fomos Voltaremos dentro de instantes. Voltaremos dentro.